Sai! Sai zica, sai! Mas calma que tem muita coisa ainda para a gente melhorar. Eu sou o Arroba Mário Godói e estou aqui prestando a minha humilde opinião pós-jogo de Bahia 0, Grêmio 2 e poderia ter sido mais. Eu quero me apegar a alguns jogadores específicos dessa partida que me chamaram muita atenção e vou começar pelo lado um pouco negativo, que melhorou, mas ainda para mim, na minha humilde opinião, ainda é negativo. Matheus Henrique. Gurizada, o Matheusinho a gente sabe que é um baita volante, um baita jogador de futebol. Pode vir a ser um craque na volância, mas a gente está vendo o Matheusinho ainda devendo e a gente cobra daquele jogador que a gente pode cobrar, que sabe que pode dar mais. O Matheusinho não foi mal na partida de hoje, não foi tão mal na partida de hoje, ele melhorou. Mas ele melhorou muito por conta da entrada do Darlan e essa mexida do Renato eu gostei. O Renato tira o Lucas Silva, que não vinha bem nos últimos jogos e foi muito mal no jogo passado e colocou o Darlan que no jogo passado contra o Atlético Goianiense, ele mandou bem. Foi o melhor do jogo dentro daquela bagunça que estava o Grêmio, ele foi o melhor do jogo. Na minha opinião, desculpa, não do jogo, mas o melhor do Grêmio, não do jogo. Do jogo não porque o Grêmio não mereceu ter um craque da partida. Mas o Darlan sim, o Darlan entrou e conseguiu dar, vamos dizer assim, uma oxigenação no meio campo do Grêmio. Ele toca, ele aparece, ele recebe, ele entra no espaço, ele abre o espaço. Lembrando que hoje em dia o jogador de futebol também tem que saber jogar sem a bola. Isso é importante. Bom, vamos voltar aqui. Primeiro tempo do Grêmio, tenso. Muito tenso, mas consegue fazer 1x0. Ainda assim, inclusive na jornada esportiva, eu comentei no meu texto de gol, da pós-narração do César, César Weiler, nosso narrador aqui, que o Grêmio não merecia estar fazendo 1x0. O Grêmio estava mal na partida. O Grêmio não estava se encontrando em campo. O Grêmio não conseguia sair tocando a bola lá de trás, que é uma coisa que o Grêmio já vem fazendo há muito tempo. O Grêmio vem jogando assim, saindo com toques inteligentes, com toques rápidos lá de trás, desde 2015. Vocês devem lembrar aqui daquele baita jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, que o Grêmio fez 23 toques na bola e fez um gol. Saiu lá de trás, quase da grande área. Mas o Grêmio no jogo de hoje, no primeiro tempo, não estava conseguindo fazer isso. E o que acontecia? Espanava a bola para frente. Quando eu vi isso acontecer, eu fiquei assim na partida, fiquei até um pouco nervoso. Será que a gente vai viver aquilo que a gente viveu contra o Atlético Goianiense de novo? Não conseguir tocar, não conseguir sair da marcação do time adversário, não conseguir criar situações, não conseguir tocar a bola a dois metros de distância. Eu pensei, cara, vai ser tenso jogar contra o Bahia. E o Bahia veio organizado. O Bahia conseguiu marcar o Grêmio. O Bahia conseguiu neutralizar essa saída de bola. Então por que eu chamo a atenção do Mateuzinho? Porque o papel do Mateuzinho nesse jogo também era desafogar esse meio campo. Junto com o Darlan. O Darlan foi muito bem na partida. Inclusive foi o craque Banrisul aqui da Rádio Pachola. Darlan, craque com 100% dos votos. Mas o Mateuzinho, o cara não conseguiu fazer isso. Por vezes ele não conseguiu fazer isso. E de novo, a gente só vai cobrar de quem pode entregar mais. E o Mateuzinho pode muito mais. Mateuzinho é um grande volante. E se eu ficar falando isso aqui o tempo todo, eu vou me repetir. Vocês sabem muito bem disso. Bom, o Darlan muito bem na partida, cara. Darlan, craque do jogo. O Darlan desafogou esse meio campo. O oxigenou esse meio campo. Deixou o meio campo até mais rápido. Mas no primeiro tempo não conseguiu criar tanto. Não conseguiu sair tocando tanto a bola lá de trás. No segundo tempo o Grêmio melhorou. No segundo tempo o Grêmio criou várias situações. Mas aí tem um ponto muito importante. E atenção nesse ponto, gurizada. É marcação do Grêmio. O Grêmio muito errado na marcação. O Grêmio dando muito espaço para o Bahia. O placar estava 1 a 0. O placar estava 2 a 0. O Grêmio poderia ter feito até 4 gols. Inclusive com o mesmo jogador que é o Luiz Fernando. Que teve um chutaço de esquerda. Que ela ia pegar na bochecha do ângulo esquerdo do goleiro do Bahia. O goleirão deles lá fez uma baita defesa. Depois com o Luiz Fernando de novo. A bola acabou não entrando. Ele chutou cruzado e o goleiro ainda conseguiu. O goleiro não tocou na bola. Mas o goleiro saiu marcando bem o ângulo dele. Então o Grêmio poderia ter ficado assim. Com um placar mais elástico. Mas o Grêmio deixou espaço para o time do Bahia. E isso é perigoso. E a gente vem falando sobre isso aqui. Não é de agora. Se der espaço para clubes que tem qualidade numa saída de bola. Ou numa construção de um contra-ataque. É perigoso. Tu pega aí um Flamengo. Um Palmeiras. Tu pega aí um Atlético Paranaense. Um Atlético Paranaense. Pode tomar gol. O próprio Corinthians. Que não está lá essas coisas. Mas é um time que tem camiseta. É um clube que tem tradição. E em jogos contra o Grêmio sempre sai um embate. Então assim. A marcação do Grêmio não estava boa. Não estava boa. E foi muito perigoso a gente estar com essa marcação errada. Porque o Bahia poderia sim marcar um gol. Eu falei inclusive também na jornada. Que se o Bahia fizesse um gol. Nos 2x0. Se o Bahia fizesse um gol da forma que o Grêmio estava jogando. Naquele momento. Inclusive ali. Minutos antes da expulsão do Mateuzinho. Era perigoso o 2x0. Parecia que dava uma tranquilidade o 2x0. Mas se faz um gol. 2x1 já fica encrespado. E outra. Tu perde um jogador. Porque o Mateuzinho fez o que tinha que fazer. O Mateuzinho fez o que tinha que fazer. Ele tinha que parar o contra-ataque mesmo. Tomou o cartão vermelho. Beleza. Ok. Como o Jeromel fez no jogo passado. Acho que... Eu não julgo ele por isso. Eu acho que eu faria a mesma coisa. E vocês provavelmente fariam a mesma coisa. Só que aí o Bahia podia crescer na partida. E não cresceu. Sorte nós. Azar deles. Galera. Eu não estou satisfeito ainda com o Grêmio. Eu acredito que vocês também não estejam satisfeitos com o Grêmio. Tem muita coisa para o Renato melhorar na casinha. E principalmente a nossa saída de bola e marcação. Eu acho que são as duas coisas que estão erradas no Grêmio. Ainda não estou sentindo aquela confiança de o Grêmio marcador. O Grêmio mordedor. Sabe? De ir para cima do jogador. De roubar a bola. Cadê o nosso ladrão de bola? A gente não tem um ladrão de bola no time, cara. A gente não tem esse cara para roubar. A gente não tem esse cara para fazer essa marcação. Hoje o Mateuzinho e o Darlanes. Cara, se esforçaram ali. Mas ainda não foi o suficiente. A gente precisa de um camisa 5. A gente precisa de um cara marcador. Com qualidade. Então o Grêmio precisa prestar atenção nisso. Marcação e saída de bola. O Grêmio não está conseguindo fazer aquela saída de bola qualificada. E o Grêmio não está fazendo uma boa marcação. Isso pode ser perigoso. Principalmente nos jogos de Copa. Uma noite que o nosso... Sei lá. O Mateuzinho. O Darlan. O Michael. O Lucas Silva está no nananeném. Como diz o Renato. Pode acabar entregando uma partida. Ou os próprios zagueiros. Jeromel e Kahneman. Apesar de que a gente tem muita confiança no Jeromel e no Kahneman. Eles fizeram uma partida muito abaixo contra o Atlético Goianiense. O time inteiro fez uma partida bem abaixo. Mas a gente sabe que o Jeromel e o Kahneman tem muita qualidade. Só que só eles sozinhos. É pouco. A gente precisa de mais atenção. E de mais jogadores fazendo essas marcações. Bom, então... A gente tem aí o Mateuzinho. Chamando a atenção dele. A gente tem o Darlan. Um dos destaques da partida. Aliás, o destaque da partida do craque aqui da Rádio Pachola. O craque Banrisul. A gente tem o Isaac. Atenção no Isaac. O Isaac vai se tornar um titular do time. O Isaac tem intensidade. O Isaac tem velocidade. O Isaac é inteligente. Ele cria jogada. Ele entra na área. Ele é alto. Pode explorar essa bola aérea com ele. Eu não sei não. Mas eu acho que o JPR já está com um sinalzinho de alerta ligado. Para perder essa titularidade. Eu acho que o Isaac vem. O Isaac vem forte para assumir essa titularidade aí. Isso se o Grêmio realmente não contratar nenhum camisa 10 armador. Para botar a camisa 10 do Grêmio e ser titular. Se não chegar esse cara. Se o Grêmio não contratar. Eu acho que o Isaac vai assumir. E tem me deixado satisfeito o Isaac. Eu não lembro de uma partida do Isaac muito abaixo. A não ser aquelas partidas que o time todo não foi bem. Aí obviamente puxa essa régua para baixo do jogador. Mas o Isaac vem muito bem e me agrada. Mais uma vez o Isaac fazendo gol. Aparecendo. O Isaac driblando. O Isaac fazendo tabela. Aparecendo na grande área. Parabéns para o Isaac. Uma estrelinha dourada. Outra estrelinha dourada. Para o Vanderlei. Vanderlei foi muito bem na partida. Foram cinco chutes claros a gol. Que se ele não defende. Poderia entrar. E não seria um absurdo se fosse 5x2 o jogo. Se vocês pegarem os melhores momentos. Vocês vão ver que os lances foram lances claros para gol. E o Vanderlei estava bem posicionado. Ah, mas vai ter alguém no comentário dizendo aí. Ah, mas o Vanderlei teve uma bola que pegou. Ele estava no meio do gol. E a bola foi nele. Posicionamento. Ele foi bem e defendeu. Não dá para minimizar o jogador que estava bem posicionado e fez a defesa. Então o Vanderlei também, na minha opinião, fez um grande jogo. Também segurou quando estava 1x0. Porque teve lances de gol aí do Bahia. Naquela trama de... Não notático no Grêmio. Não é essa palavra que eu queria usar. Nessa questão de espaço aberto. O Grêmio deixando muito espaço para o Bahia. O Bahia conseguiu criar e conseguiu chegar em gol. Mas o Vanderlei esteve muito bem hoje. Espero aqui. Faço votos que o Vanderlei cresça cada vez mais. Evolua cada vez mais. E a gente sinta mais confiança nele. Que continue assim. Rapaziada, 10 minutos de vídeo. Não quero me estender. Quero agradecer a todos vocês. Estamos chegando a quase 70 mil inscritos. Falta muito pouco, cara. Neste exato momento que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Faltam 500 inscritos para bater os 70 mil. Eu quero postar esse vídeo aqui. Eu quero contar com o teu joinha. Ou se tu não quiser deixar o joinha, pode dar o teu dislike. E faz a crítica. Comenta aqui o que a gente pode melhorar. Ou o que a gente pode criar para vocês. O que vocês gostariam de ver a Rádio Pachola produzindo. Tá bom? Muito obrigado por todos vocês que estiveram aí com a gente. Nesta semana que, para nós, foi uma semana maravilhosa. De números gigantescos. Obviamente, essa onda do Cavani ajudou muito. Mas a Rádio Pachola surfou muito bem essa onda. Trazendo muita informação para vocês. Trazendo credibilidade. Trazendo muita confiança e lealdade para o nosso inscrito. Nosso seguidor nas redes sociais. A gente, inclusive, recebeu elogios do Jeremias Werneck. Eu quero deixar aqui um abraço para o Jeremias Werneck. Um cara que tem muito conceito aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enfim, no Brasil. E é um cara de fundamento. Chico Garcia também nos citou. Falando muito bem do nosso trabalho. Citando o nosso trabalho e as nossas informações. Obrigado, galera. A todos vocês que chegaram agora na Rádio Pachola. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Rádio Pachola. Uma web rádio de torcedor. De gremista, independente. E que está aqui para fazer esse trabalho legal para vocês todos os dias. Tá bom, rapaziada? Eu sou o arroba marugodó. E se quiser me seguir nas redes sociais. Vai estar aí na edição. O meu arroba em algum lugar. Pode me seguir no Instagram, no Twitter. Que é onde eu mais falo. Mais... Estou mais comunicativo. Se quiser me seguir. Mas segue a Rádio Pachola nas redes sociais. E te inscreve aqui. Quem sabe amanhã, na sexta-feira, a gente já chega aqui no estúdio. Para trabalhar na redação da Rádio Pachola. E estamos aí com 70 mil. E uma coisa que eu vou falar para vocês. Que eu falei na jornada esportiva. E vou reiterar aqui. Se chegar a 100 mil inscritos até dia 30 de setembro. Eu pinto meu cabelo de azul. Porque a galera na jornada esportiva ficou brincando comigo. Que queria ver eu de cabelo pintado. Eu falei. Não, eu pinto cabelo. Mas tem que bater 100 mil inscritos. Porque a gente quer a plaquinha dos 100 mil. Tá bom, rapaziada? Tamo junto. Abraço. Renato, tem muito trabalho ainda, Renato. Não vamos se acomodar. Tu confia no teu grupo. Mas tem que trabalhar. Vamos arrumar essa marcação. Vamos treinar mais aí. Saída de bola. Vamos chutar mais em gol. Sejam felizes, galera. Alô, alô, Cortez. Aquela bola era para chutar, meu velho. Mas tamo junto. Melhorem, trabalhem, se esforcem e foco. É o Grêmio não adianta. Falou, rapaziada. Valeu.